Hoje, terça-feira, dia 30 de julho, o céu está de bom humor e, com isso, propaga essa energia de bom humor a todo mundo. Legal, né? Então, terça-feira é um dia que merece destaque, tem bastante energia e promete um coroamento, uma chuva de benefícios para o que foi programado, ou realizado, ou tentado durante o dia, ao longo do dia. Logo pela manhã, um encontro robusto, vigoroso, entre Lua e Marte, ambos no ciclo de gêmeos. Essa energia nos desperta, nos faz acordar com vigor e cumpre, realiza o ditado que diz, Deus ajuda a quem cedo madruga. Confirma esse ditado. Com isso, eu recomendo que você agende, põe em ação coisas importantes, atividades importantes, longo, bem cedinho, no início do dia. Na sequência, Lua e Sol formam uma dança harmônica. Com isso, nos sentimos encaixados, integrados, casados, de modo que é mais fácil nos concentrarmos em objetivos, em uma única direção, sem aquela aflição de quando metade de nós quer uma coisa e a outra metade quer outra. E também é uma energia que facilita a conciliação de casais. Quem andou se bicando, se reencontra. No início da noite, temos um fechamento com um saldo super positivo, graças à união de Lua e Júpiter, ambos no ciclo de gêmeos. Esse é um ciclo que entrega abundância e supera nossas expectativas. Boas notícias nos enchem de confiança e otimismo. Boas notícias nos enchem de confiança e com um saldo super positivo.